Servos, como seria bom, vez por outra, lembrar-se de que tudo que chega ao seu apogeu tem um dia o seu declínio? Como seria importante imaginar que tudo aquilo que encanta tem na sua própria natureza uma falha em seu fascínio? Como seria importante não alimentar a ilusão de quem acha que tudo poderá alcançar, independente de vir ou não a errar? Como seria importante considerar que o caminho se faz caminhando, que nada já existe de antemão a se fazer como se nada tivesse que se mudar? Como seria importante não perder o encanto de viver? Como seria importante saber que para certas coisas é preciso morrer para que outras possam, em seu lugar, vir a nascer? Muito obrigado. Até amanhã, 15 de maio, no programa Um Minuto com Você.